O Espiritismo nos oferece um conceito do bem e do mal que, apesar de muito simples e claro, ainda não foi bem compreendido até agora pela maioria dos Espíritas. Deus é o bem e está presente em tudo. O mal é tudo que se opõe a Deus. Dessa maneira, a dialética do bem e do mal se define como evolução. Toda a realidade que conhecemos e podemos conhecer nos revela a incessante passagem das coisas e dos seres de uma condição caótica, imprecisa, confusa, estática, morta, para condições de ordem, organização, definição, dinamismo e vida. A morte e a destruição, como a dor, o desespero, a loucura, nada mais são do que fases de transição de um estágio para outro. São os túneis da evolução. A morte, enquanto morte é mal, mas quando se reacende em vida na ressurreição, é bem, e sempre um bem maior do que o anterior. Nada morre, nada se destrói, tudo evolui. Sem o erro não há acerto. Sem a derrota não há vitória, que nos devolve alegremente a rota. Progredimos no mal em direção ao bem. Erros, quedas, crimes, sofrimentos são passos no caminho do bem que nos levam a Deus. Nada e ninguém podem permanecer no mal, porque os males do mal impulsionam tudo e todos na direção do bem. O não ser é o projeto do ser, como a flor é o projeto do fruto. Se compreendermos bem esse princípio, avançará mais depressa, estimulados pela fé em Deus, que é a certeza do bem que nos espera, que é a herança de todos, na qual todos se encontrarão. Essa não é uma visão mística ou otimista de uma realidade trágica, mas a visão realista do real, que todos podem comprovar na simples observação de si mesmos e do mundo exterior. As ciências, na sua objetividade neutra, comprovam cada vez mais essa realidade. O teólogo Kierkegaard chegou à conclusão de que o pecado é o caminho da redenção, fundando sem querer a filosofia existencial, no mesmo tempo em que Kardec fundava, sem o desejar, a ciência do espírito. A compreensão profunda deste problema nos leva a amar com mais razão os familiares transeados, procurando auxiliá-los na dura caminhada dos seus males, ao invés de condená-los e expulsá-los como perdidos. Mas nem por isso devemos aprovar o mal, caindo no extremo contrário dos que o condenaram com violência e aterrorizaram as almas frágeis com ameaças desesperantes. Certos adeptos da mente estreita chegaram a negar a existência do mal neste mundo de provas e expiações em que ele ainda predomina, oferecendo óculos angélicos e criaturas ingênuas. Negar o mal num plano inferior é convencer os maus de que eles são bons e entregarem-lhes, nas garras, os bons desprevenidos. Todos são bons em potencial, trazemos em nós a potencialidade do bem, mas enquanto não transformarmos a nossa bondade em ato, continuamos a ser maus. Disfarçar essa realidade inegável e patente é estimular os maus a continuarem o mal e colherem mais facilmente os ingênuos, nem bons nem maus, nas malhas de sua hipocrisia. O realismo espírita exige dos adeptos a vigilância crítica que Jesus recomendou aos discípulos quando os enviou aos lobos e a oração que os resguardaria das ciladas dos sofistas. Jesus rompeu a tradição profética de Israel, delirante e apocalíptica, instalando em seu lugar a didática racional e realista que Kardec desenvolveria de maneira intensa, intensiva, no século XIX, combatendo, por sua vez, os delírios paranoicos de uma teologia cristã recalcada no fabulário mitológico e nos resíduos da metafísica rabínica. O espiritismo é realista, apoia-se no real, comprovado por experiências científicas. Jesus e Kardec provaram o que ensinaram. Expressões e frases evangélicas que destoam dessa orientação metódica foram atribuídas a Jesus pelos redatores de textos homens impregnados pela cultura judaica e mitológica em que foram criados e formados. Kardec realizou a depuração desses textos sob orientação constante dos espíritos superiores, que demonstraram essa superioridade através da coerência de suas manifestações rigorosamente racionais e comprovadas experimentalmente. Por isso, Richer afirmou, ele que temia como cientista eminente, os enganos da mística, que Kardec jamais expuseram um princípio sem o haver comprovado. As partes mitológicas dos evangelhos, hoje bem identificadas pelos pesquisadores universitários, comprovando a depuração kardeciana e todo o apocalipse, atribuído a João, livro judaico pertencente à conhecida apocalíptica de Israel antiga, e não à era apocalíptica, provam de maneira irrefutável as influências místicas e mitológicas na redação dos textos evangélicos. O apóstolo Paulo foi o primeiro a perceber e declarar que a Bíblia judaica estava perêmpita e substituída pelo Evangelho. Claro que o valor histórico da Bíblia e o valor literário de seus livros poéticos e proféticos perduram no plano cultural, mas o Velho Testamento é uma obra do passado longínquo, e só o Novo Testamento contém a orientação moral e espiritual que os espíritas devem seguir. As relações familiares no Espiritismo só podem seguir a orientação evangélica, pois só ela atende às exigências racionais do presente e do futuro da humanidade atual, na preparação dos novos tempos. As famílias espíritas assim estruturadas não se abalam com as mudanças naturalmente ocorridas em nossa civilização nesta fase de transição.